Bora Embarcar, oferecimento, Concais Santos, Tegrão Cargo Terminal de Granéis E aí galera, vamos o VUCA né? É, Caio, tá pensando o que? Estamos aqui no Concais, o Bora Embarcar, dentro do programa Amoral Mostrando aqui a felicidade das pessoas que vão embarcar num cruzeiro, passear Passar o Réveillon, Carnaval, enfim, se divertir Bora Embarcar dentro do programa Amoral, muito legal Se liga que tem no programa dessa semana Para quem é o chefe da quadrilha? Ô, patrão Então é o chefe da quadrilha? É lógico Olha o café da manhã do cara Beleza? Que beleza, hein? O lugar do mundo já passou da hora de tomar uma É verdade, o lugar do mundo já é 2023 Eu vou mostrar o retrato, nós já 7h30, nós já estávamos tomando, irmão Já começamos cedo, porque já vamos comemorar o negócio, já vamos começar 2023 Já... Pé direita, cara Ali a gente merece um 2023, né? Você espera pra 2023 Cara, saúde e sucesso pra todos Independente de política, de nada, né? Vamos falar bem a real, né? Política sempre foi uma birosca a vida toda, né, cara? Muda só o cocôzinho, as moscas são as mesmas Mas então... A gente tem que trabalhar, não tem jeito? Tem que trabalhar, vamos trabalhar pra gente poder fazer isso aqui Curtir com a família e com a galera Uns puta brother aí, ó São da onde? São Bernardo Legal, pô, acabei de falar com uma família de São Bernardo Porra aí, ó, legal pra caramba E por que esse Cruzeiro e o Réveillon? Teve vários temáticos, né? E aí tem o Réveillon, por quê? Porque foi uma forma que nós achamos de juntar todo mundo E não tem pra onde correr, né? Porque você tá no Cruzeiro, você não tem pra onde correr, velho Vamos ter que tá todo mundo junto aqui, ó E Cruzeiro sempre é bom, né? É bem gasto É bem gasto, é bem gasto Só você come, bebe, se diverte Você tem todo o entretenimento É sensacional Tamo com a criançada Então o negócio é fora do comum O teu nome é? Davidson Davidson, boa viagem pra você, cara Obrigado, bom Réveillon pra vocês Eu quero um dia tomar um café da manhã desse É, junto conosco Valeu, viu? Um abraço, galera Boa viagem, aproveita Obrigado pra vocês, um bom Réveillon, viu? E bora embarcar? Bora Bora Um abração, valeu Valeu, valeu Agora que eu percebi que você tá no clima mesmo Vai embarcar no clima já, hein? Muito bom Férias merecidas, né? Merecida Depois que nós passamos toda essa tempestade da pandemia Agora é a hora de curtir com a família É verdade, né? Depois de tudo que a gente passou Como é que é o teu nome? Ronaldo Vai com a família? Família, Karina E aí, tá? Qual a expectativa? Ah, muito boa Muito boa Cruzeiro é show de bola, né? Fica aqui, vem cá Vem cá, vem cá Você volta renovado, né? Não tem como Trabalha bastante pra fazer esse cruzeiro e voltar bem Eu estou percebendo que ele é já um veterano Pelo jeito que ele tá falando Quantos cruzeiros já? Uns oito Oito? Uns oito E aí, vem cá Você tá mais perto aqui Você tá aqui Oito cruzeiros já, cara Tu é amigo do comandante, então Quase, quase amigo Quase amigo Mas é muito bom Principalmente Você traz bastante segurança pra família, né? Você conhece vários lugares numa viagem só E fica bastante com segurança Então isso é muito bom nos dias de hoje, né? Olha, ele resumiu o que eu sempre falo, cara O dinheiro mais bem gasto do mundo é viajar de navio Você vai pra balada, curte No dia seguinte, você acorda até em Búzios Olha que lindo Aí você vai pra balada, acorda e tá na Bahia Tem mais balada ainda, né? Acorde e tem mais balada ainda Essa aqui é baladeira, hein? Ah, essa aí A gente praticamente nem vê no cruzeiro No quarto É ver ou some? Some Desde pequena De onde vocês são? São Bernardo do Campo E aí, o que você achou? Chegou no Concais, aqui, infraestrutura? Tranquilo, viemos cedo, né? Pra não pegar nenhum tipo de surpresa, tal Na Anchieta, devido ao final de ano Chegamos aqui tranquilo E até agora bem organizado Só esperando Que legal, ó Já percebi que essa família vai se divertir Aproveitem bem Show de bola Olhando pra câmera lá e bora embarcar? Bora embarcar Férias Valeu, férias Viva o Rei Pelé Viva o Rei Pelé Meu irmão, tô louco pra embarcar Vou dar um jeito Fui Viva o Rei Pelé Viva o Rei Pelé Viva o Rei Pelé Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma